Uma palavra de bênção para a tua vida. Livro de Jó, capítulo 14, 7 a 9, diz assim, A esperança para a árvore, que mesmo que seja cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, quantas vezes na nossa jornada nos sentimos como uma árvore cortada? Por quê? Porque parece que cortaram os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa esperança, a nossa alegria, e até mesmo a nossa paz parece que nos foi tirada, nos foi cortada. Mas a palavra de Deus tem uma promessa grande e poderosa, que tudo brotará novamente em nossas vidas. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Simples, confiar completamente no Senhor e tudo se renovará. Obedecer a sua palavra. Então, meu amigo, pense nisso e viva melhor. Deus quer renovar algo na sua vida. Um grande abraço. Deus te abençoe.